Se tu não terminasse nem a faculdade? Não, porque eu tive... Mas tá bom, vê só, eu tô com pressa que eu sou gerente de uma grande empresa É lenta desde o tempo de faculdade Segundo que tá aqui ao longo Ei, vem cá Essa cadeira tá fazendo um barulho chato Eu tô consertando enquanto eu vou almoçar, por favor? Conserto, conserto Obrigada Mas o que é aí, mano? Eu tô chato, eu que a dona lhe pediu pra eu consertar cadeira pra ela Não, mas o meu almoçar Isso aqui é pra você fazer não, eu vou chamar o caso ali, tá? Tá bom Bom dia, tá precisando de ajuda? Aline, há quanto tempo! Tu é atendente, é? É, eu tô trabalhando aqui já faz um ano, já Então tu não terminasse nem a faculdade? Não, porque eu tive... Mas tá bom, vê só, eu tô com pressa que eu sou gerente de uma grande empresa E eu quero ver os vestidos mais caros porque eu ainda tenho que almoçar Tá certo, vem mesmo, por favor Esses aqui são os mais caros Hum... Gostei desse aqui, vou levar ele Você vai querer fazer alguma coisa? Não, se eu quisesse eu teria dito, né? Mas é pra você, por favor Não dá nunca, né? É lenta desde o tempo de faculdade Segundo que tá aqui há um ano Depois de um mês eu não dou nada Ei, vem cá A cadeira continua fazendo barulho, tu não consertar, sim? Porque o doutor Gustavo disse que não era minha obrigação Falou que ele ia mandar uma página aqui e não consertar Gustavo não sabe de nada Ele vem aqui na empresa uma vez na semana pra assinar os papéis e vai embora E acha que podem desfazer as minhas ordens Essa empresa só roda por conta de mim Então é a mim que você tem que obedecer É a minha história Tô falando o quê? Quer dizer que assim tão acostumada quando eu não tô aqui? Ainda vem de ser que a minha só roda por conta de mim Não tá se achando demais, não? Tá pra essa minha só, tá demitida Depois de ser demitida, as dívidas começaram a virar uma bola de neve cada vez maior Ela começou a colocar currículos em todos os lugares, mas ninguém chamava Vendeu o carro pra poder pagar pelo menos a metade das dívidas e se manter Mas com tudo isso, ela ainda continuava com o nariz empinado e cheia de arrogância É... E mãe, não tem aquela empresa que eu fiz entrevista? Vão me responder amanhã? E é óbvio que eu vou ficar nessa vaga, né? Pelo amor de Deus Minha filha, calma Não se adiante não Ai mãe, essa era sempre com seu sermão Não, não, oxe, vai, tchau Moutinho, vem pra minha sala, por favor E temos uma palestra de licença Alô? Bom dia, senhora Lili A gente tá em frente e a gente tá em frente e a gente tá em frente e vem Caramba, vocês demoram a ligar, viu? Mas me diz aí, a vaga é minha e eu começo quando? Na verdade, eu lhe liguei pra dizer que a senhora, infelizmente, não passou na entrevista Como é? Aí quer dizer que eu não sou qualificada pra ser gerente dessa empresa Vocês tão ficando, é doido? É, dona Lili, infelizmente, boa sorte Vem, por todos, a amecero, com minhas ruas, com minhas ruas e com minhas ruas Licença Olá Lili, posso te ajudar? Você não, mas eu gostaria de falar com a dona Hoje não Ah, é que eu tenho cartaz lá na frente da vaga de gerente E assim, eu tenho várias qualificações, experiências e eu gostaria de preencher Eita, eu esqueci de tirar o cartaz, mas a vaga eu tô preenchida Mas é porque... Não é, não acontece agora. Se você puder alguma coisa para a gente ver. Ó, eu queria saber que eu já ia ficar aqui. Acerto? Pois é, né, Aline? Naquele dia você não deixou terminar de falar. Mas eu sou formada e qualificada que nem você. E eu não precisei ficar humilhando ninguém para chegar onde eu cheguei. Até porque eu não vejo problema de conversar com o baixo. Ah, inclusive, a vaga de atendente que era minha está disponível. Ninguém é maior do que ninguém. Diz a Nades, que nota você dá para esse vídeo? Diz aqui nos comentários. Até mais.